Música Olá pessoal, Marco Adelestre aqui, mais uma vez. Chegamos finalmente na nossa última aula. Desde o início, desde a primeira aula, falamos de aspectos tão básicos quanto carregar o instrumento. Entendemos um pouco da história dele, de maneira, eu sei, resumida, mas tivemos um pouco de entendimento de onde surgiu esse instrumento. Falamos do arco, das diferenças do arco, de materiais usados no arco. Passamos por como funcionar o arco no instrumento, a mão esquerda, postura, correto? Falamos sobre escala, ferramentas de expressividade. Agora, nessa última aula, vamos colocar para vocês um pouco de exemplo de músicas e como que nós combinamos todas essas informações dentro de uma peça de música curta, melódica e que dá para trabalhar muitos aspectos como afinação, vibrato, entre outras coisas. Ok? Então, com vocês, primeiro movimento da sonata de Henry Eccles. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Então, isso foi um pequeno exemplo de música do repertório solo, usado para contrabaixo. Não necessariamente escrito para contrabaixo, nesse caso. Agora, eu vou convidar de novo o Antônio, porque ele vai nos apresentar um pouco de repertório orquestral. Ok? De novo, apenas alguns exemplos. É claro que existem outros concertos, sonatas, também repertório solo para contrabaixo, que são super importantes e caem em concurso. Mas não podemos aqui, não temos tempo, de verificar todo o repertório. Então, temos aqui apenas dois exemplos iniciais, que vocês podem, a partir daí, entender e começar a tocar, experimentar esse repertório também, na casa de vocês, com o instrumento de vocês. Hoje em dia, com a internet, é sempre muito fácil de encontrar todo tipo de repertório. Então, vamos lá. 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 Música Vamos começar, eu sou o tímpano, né cara? Vamos lá Música Música Então pessoal, hoje terminamos aqui Nosso curso de seis aulas Com essa sexta aula Um pouco de repertório E terminamos com essa pequena brincadeira Que fizemos um dúo de contrabaixo Com um contrabaixo só Espero que vocês tenham gostado Espero que as informações tenham sido Objetivas o suficiente Resumidas o suficiente E quero ver vocês tocando um dia Quero que vocês apareçam na OZESP Quero que vocês apareçam em qualquer sala Importante de concertos do Brasil Vão assistir aos concertos Assistir vídeo é muito fácil É muito confortável Mas a experiência ao vivo Nunca se supera Ok pessoal? Grande abraço Dá um abraço aí pro pessoal também Obrigado galera Obrigadão aí E abraço Música 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 Música